Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Zico Stode, compartilhei com vocês a minha vida de imigrante cá em Portugal Hoje eu vou fazer mais um vídeo de comprinhas, aproveitei os 10% de desconto do continente pra ir fazer as minhas comprinhas de final do mês, tá? Então essas aqui são as comprinhas de final do mês mesmo, assim, o que tá faltando pra segurar bem até o comecinho do próximo mês Eu não gravei vlogzinho, muitos vlogzinhos dessa semana, né, gente, por conta da queimada, a gente esteve muito em casa, muito mesmo Quando foi ali, mais ou menos na quinta-feira, veio os aviões da França, da Espanha pra ajudar aqui no combate às queimadas E já na quinta-feira, mais à noite, já melhorou bastante, na sexta-feira eu tava mais tranquilo, pelo menos aqui em Vila Nova de Gaia, que é onde eu moro E sim, teve queimadas aqui próximo, né, tipo Vila Deste, é uma estação tipo 3 metros daqui E teve lá também uma pequena queimada, mas teve um gondomar também, que é aquela praia em A20, do outro lado do rio, né, que eu mostro pra vocês sempre Mas pronto, gente, eu acho que agora as coisas já estão mais controladas Mas foi muito, muito, muito tenso essa questão, gente, nossa, foi muitas cinzas, foi bem tenso mesmo Então foi uma semana que a gente ficou todo mundo em casa, né, só não a Amanda e minha irmã que tava trabalhando fora durante a semana O Isaac também durante os dias da semana, até porque ele voltou de férias já e já começou isso Eu deixei ele também um diazinho em casa, mas daí começou a normalizar, ele voltou às aulas Pronto, vou mostrar aqui as comprinhas pra vocês, bora pro vídeo Antes disso, não deixem de me seguir no Instagram, que é super importante lá, eu posto tudo em tempo real pra vocês, tá bom, gente? Minha unha tá maravilhosa, porque eu já fiz minha unha, deve ter saído no vlog anterior E bora de vídeo Então essas daqui foram as comprinhas, vou começar aqui pela parte de limpeza e higiene Eu comprei aqui uma lixiva, dessa mais forte Mas só de dois litros, porque geralmente eu compro aquela grandona, sabe? Mas eu comprei essa menorzinha e sem cheirinho, o cheirinho original Foi menos de um euro Comprei também um desinfetante, né, um lavatudo perfumado de pinho, que eu adoro Comprei um desengordurante do continente Só que eu vi esse daqui tira gorduras que foi bem mais barato do que o outro O outro foi dois e pouco, esse daqui foi um e pouco Que é o Eco, eu vou experimentar, que foi bom, porque a diferença de preço foi grande Aí eu falo pra vocês depois, tá? Comprei pensos diários, olha, 64 unidades E comprei esse negocinho aqui marinho pra colocar na sanita, né? No vaso sanitário É bem cheirosinho ele Aí comprei aqui, coco ralado de frutas Eu comprei, eles chamam aqui de clementina Lá no Brasil tem alguns lugares específicos que chamam de clementina Outros lugares que chamam de mexerica Lá no Rio de Janeiro é tangerina Então aqui também, ó, clementina Aí comprei essa quantidade aqui Custou um euro e 71 Quase nunca eu vejo isso daqui, mas pelo justo deve ser é, porque tava com bastante Mamão é uma fruta que é muito cara aqui Muito, muito cara mesmo Minha fruta é delicada, então quando a gente compra muita coisa assim Sempre acaba um pouco machucada Né? Então é um mamão aqui Mais ou menos um palmo Custou 2,19 euros Comprei metade de uma melancia Mas é uma melancia daquelas pequenas Foi 2,36 Comprei uva, continente Tá bem pequenininha essa uvinha ver, viu? Só que ela é sem granha, né? Que no caso sem granha é sem caroço Tava com preço bom, 1,99, aí eu trouxe Comprei limão zero desperdício, porque aqui em casa o povo não gosta de ficar sem limão Né? Eu acho que de todos os limãos que eu compro aqui, gente Acho que eu não comi um Tipo assim, em nada, sabe? Mas agora eu vou comer porque eu comprei peixinho Mas já vou mostrar pra vocês Comprei também ananás, né? Que é o nosso abacaxi E aqui eu comprei de proteína Comprei o dourado Peixe Três peixes desses aqui não tratados, tá? Foi 8,15 euros E, gente, isso daqui no airfryer Eu faço uma receitinha Isso aqui fica desmanchando No airfryer é tão, tão, tão gostoso Meu Deus Eu mostrei nos estados do Instagram Vários seguidores me pediram a receitinha Eu dei, o pessoal fez Mandou foto, mandou vídeo Falou que ficaram babando Ficou muito gostoso Ficou com uma crostinha assim por cima Bem crocante por dentro Ficou molinho Hum, meu Deus do céu Esse aqui é o mousse acabando Comprei o nosso famosíssimo ovo, né? 4,19 Com 24, tamanho M E aí, costeleta do cachaço, gente Eu comprei Porque eu tenho curiosidade de conhecer essa carne Eu acho que costeleta do cachaço eu nunca comi E aqui, olha Tem costeletas familiar E lá no Rio de Janeiro Isso daqui é chamado de carré Então, a gente comia bastante carré lá Com limãozinho, maravilhoso Só que é uma carne mais seca Mas roeu o osso disso aqui, gente É maravilhoso Então eu comprei Comprei também dois frangos Porque eu quero fazer um assado com abacaxi E o outro eu quero fazer empadão de frango Então eu comprei isso daqui que estava na promoção, olha 4,39 Os dois frangos inteiros Aí vem com miúdos Mas a gente não consome, né? Minha mãe consome de vez em quando Aí pra cá eu comprei O molho de tomate já temperado Pra poder fazer o molho empadão Foi menos de 1 euro, tá? Comprei as nossas natas leve Né? Com 70% menos de gordura Que é aquela mais consistente que tem E é bem boa essa nata Foi 80 e poucos cêntimos Também foi 80 e poucos cêntimos Cada latinha dessa Eu comprei só duas Porque já tem mais duas ali Só pra complementar Comprei um sal grosso Isso daqui foi 25 cêntimos Se eu não me engano 1 quilo de sal grosso E eu já falei pra vocês em outros vídeos O sal grosso daqui de Portugal É diferente do do Brasil Do Brasil não dissolve Isso daqui você coloca num arrozinho Não fica um grão de arroz De arroz Não fica um grão de sal no arroz É perfeito pra cozinhar Ele realmente derrete Deixa a comida bem salgadinha Só tem que aprender a usar, né? E aprender a fazer o arroz também Mas depois que aprende a fazer o arroz Gente, já era Porque no começo aqui de Portugal Eu só fazia arroz empapado Não adiantou Já tem que cobrar Até aquele mais caro Isso aí é horroroso Mas depois aprende a fazer Aprende a fazer o mais barato Compre o mais barato E é maravilhoso Igual do Brasil Tá, vou respirar Porque daqui a pouco Vocês começam com os comentários Pelo amor de Deus A gente fala devagar Tá Eu sempre compro batata Porque minha irmã gosta muito De comer batata assada, né? Na airfryer Com algumas especiarias assim E eu gosto de comprar Essa zero desperdício Porque tem muita batata E por um preço muito bom Esse sacão aqui Zero desperdício Custou 3 euros e pouco E vem 5 quilos Não, 4 quilos de batata Olha, muita batata Aí é bem top Também comprei Eu já falei do limão, né? Também é do zero desperdício Aí aqui, tava na promoção Essa tapioca hidratada aqui Da Terrinha Né? Que é de marca E ela é bem Boa Eu adoro essa daqui Aí no A do Continente Tava R$2,99 Essa daqui tava mais barato Eu comprei essa daqui Que ela é muito, muito boa mesmo Aí comprei essa daqui Que não é para bolos É a T55 Era uma das mais baratas Menos de 1 euro, gente 65 cêntimos É 55 cêntimos Uma coisa assim Para poder fazer o nosso empadão Chá camomila Eu comprei porque eu quero beber um chá camomila Mas ainda não consegui beber, gente Porque aqui em casa Nem sei o que vai acontecer Deve estar por aqui em algum lugar Eu não sei Depois eu vou até procurar Porque eu procurei E tinha de menta Tinha de sei lá o quê Mas o de camomila é assim Equilíbrio Gente, muito bom Ananás com coco Cada garrafinha dessa daqui Tem 36 calorias Para quem está querendo Ficar mais fitness Recomendo Muito gostoso mesmo Manteiga A manteiga Pipoca de manteiga do Continente É basicamente novidade Né? Eu comprei Eu achei que tem um gosto Muito suave de manteiga O do Mercadona Tem um gosto pesado de manteiga Que delícia Chega a boca Fica gordurosa Esse daqui é bem suavezinho mesmo Mas enfim Como eu estava lá no Continente Comprei esse mesmo Comprei um negocinho desse daqui Um yogur de pança De bolinha Foi 50 e poucos centros também Esse bem bom Comprei um leite de coco Né? Caso minha mãe Queira fazer um peixe No No Enfim Num molho Essa Pepsi Estava na promoção Pepsi Lima Eu adoro Eu gosto bastante dela 99 cêntimos O nosso Ice-City é de Manga Que não pode faltar Também zero açúcar Custou 89 cêntimos Se não me engano Pra cá Eu comprei uma margarina Né? Que aqui eles chamam de creme vegetal Lá no Brasil A gente chama isso aqui de margarina E isso aqui de manteiga normal Né? Que a manteiga no caso É a mais saudável E a margarina É a cheia de gordura Que entopas Vê do coração Mas comprei essa Porque ela é saborosa E porque eu vou fazer o empadão Então eu preciso de muita manteiga Pra não gastar Vou fazer com essa daqui Né? Pra fazer uma receita E pronto O açúcar Que eu comprei Só pra manter mesmo Até o final do mês O açúcar tá muito caro, gente Tá um e pouco E cada vez aumenta mais o açúcar Tá tenso, viu? Cominhos Né? Eu Comi um franguinho Na casa de uma pessoa Que tava temperado com cominhos E sal grosso E um pouquinho de alho moído Eu achei uma delícia Eu, meu Deus Vou comprar cominhos Comprei Geralmente, como assim Na casa de alguém Eu sinto o saborzinho Dos temperos Aí eu vou comprando, sabe? Pra experimentar Da última vez eu comprei tomilho E não achei nada especial Também comprei mais o quê? Tomilho e... Ah, enfim Teve outra coisa também Que eu comprei E não achei muito de especial Acho que tem Tem que ter um conjunto da ópera, sabe? Mas pronto Comprei Comprei o greço também Que... Eu sempre falo com vocês Vocês sempre comentam Por exemplo O queijo flamengo Continente Que é um vermelhinho Eu acho ele horroroso Ele é igual uma borracha Não derrete É horrível Horrível mesmo, assim Aqui em casa eu compro Fica aí mesmo Mofa Porque as pessoas não comem, tá? Que o pessoal é chique Agora, o queijo flamengo Do Mercadona Um específico, assim Do Mercadona É muito gostoso E esse também é queijo flamengo Só que dessa marca Grezzo É uma delícia Muito, muito bom mesmo Só que é caro, tá, gente? Esse pack aqui Foi R$6,99 R$7,99 Em queijo, filho, tá? Mas pronto Já falei do coco ralado E essas foram as nossas compras Agora eu vou passar a notinha Pra vocês verem Preços de cada coisa Eu acabei de descobrir Que aqui em Portugal Também se chama tangerina Mas tá escrito aqui Clementina Então deve ser tipo Igual o Brasil, sabe? Depende de região Ou então de pessoa pra pessoa, né? Vai saber Você chama de quê? Clementina, tangerina Ou mexerica E se tiver mais nomes Pra isso daqui, gente Deixa aí nos comentários Que eu quero saber Isso aqui Também Aqui em Portugal É a dourada E eu falo O dourado Peixe dourado Ponto, né? Mas enfim Aqui tá a nota E vai ser aquele esquema Eu vou passar devagar E vocês vão dar uma pausa Na tela Pra vocês olharem O preço de cada item Tá bom? Porque aí fica bom pra vocês Fica bom pra mim Não preciso ficar aqui soletrando E é isso E o valor total Foi de R$79,52 Tá? Olha Eu falei pra vocês Que eu usei os 10% De desconto Do cupom Do continente E aí A partir de amanhã Eu vou ter disponível De saldo Pra gastar com o que eu quiser No mercado 7 euros E 95 cêntimos, tá? Que é em cima do valor total Das descontas É isso Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Do vídeo Infelizmente não é sempre Que tem esses cupons Mas ajuda muito E eu sempre faço questão De tentar esperar um pouquinho O máximo que eu conseguir Pra conseguir acumular esses cupons Porque realmente é uma mão na roda É, por exemplo Praticamente 8 euros Já vai dar pra me comprar De frutinhas Durante a semana Não Por exemplo O que que ficou faltando Fui no mercado agora Fui comprar alface Tomate e cebola A cebola só tinha Aqueles pacotes imensos O alface Tava tudo murcho E os tomates Tava tudo verde E a banana também Tava bem verde Então vai ser coisas Que eu tenho que comprar Nessa semana E eu já vou ter o cupom Pra poder comprar Então eu fico muito feliz Ajuda muito a família E é isso, gente Se vocês puderem Esperem pelos cupons Que ajudam muito, tá bom? Não esquece de deixar o seu like Que ajuda muito Na divulgação do vídeo Do canal Beijos E até o próximo vídeo Tchau